A festa vai começar! Está no ar o programa Generoso na TV, aqui no canal 8.2 Onda Digital. Bom dia, Manaus! Bom dia, Amazonas! Bom dia, Brasil! Bom dia, mundo! Você que nos acompanha a partir desse momento na Onda Digital, canal 8.2 e em todas as redes sociais da Onda Digital e do Portal do Generoso, esse é o meu, é o seu, é o nosso, Generoso na TV. E eu quero começar esse programa de hoje dedicando a esse cantor extraordinário que nos deixou há 10 anos atrás. Um grande Itacoatiarense que começou a sua carreira em 1977 e fez sucesso com várias músicas como Cabeça Oca, Mulher Difícil, Homem Gosta, Velocipe de Velho e, enfim, tantas e outras músicas. E sempre interpretando o Valdir Xoriano, eu estou falando de José Abílio de Moura Farias, nosso querido amigo Abílio Farias, que nos deixou há 10 anos atrás, no dia 14 de junho de 2013. Abílio era conhecido como um romântico, um nostálgico, e esse programa é também dedicado à família desse grande artista, desse grande Itacoatiarense. Um abraço a toda a família de Abílio Farias. Nós temos hoje Patrícia Moraes, que canta todos os ritmos, a mulher canta de tudo, e vem aí, ó, botando pra quebrar. Eu vou falar hoje de uma situação, e eu quero que você fique até o final do programa. E tem muita gente me perguntando sobre essa questão que aconteceu, essa semana que passou, da possível perda de mandato de 4 a 5 vereadores. Dentre eles, os vereadores Peixoto, François, Ivo Neto, e outros, que são do Agido, Patriotas, que fizeram parte de uma coligação na eleição passada. E eu vou explicar direitinho o que aconteceu. Porque, infelizmente, nós temos colegas da imprensa, jornalistas de renome, que não tem o cuidado de investigar fundo e passar pra você a informação correta. Eu não tô aqui para puxar a orelha de ninguém. Mas é preciso haver lisura. Eu tenho batido nessa tecla muitas e muitas vezes. Tem que haver lisura na informação que você passa para o leitor. E eu vou falar pra você exatamente o que tá acontecendo. Porque agora eu quero chamar ela, lá dos estúdios do marcelão.com, minha querida amiga, que canta muito, canta e encanta. Patrícia Moraes, na sua tela, já já a gente volta. Patrícia Moraes, do DuSumples, ao vivo, hein? Não entendo o que aconteceu, nunca mais você aqui apareceu. Pra onde, não sei onde, sumiu, sumiu, desapareceu. Fiquei só, como dói, no meu peito dói. Sempre te amei, me entreguei pra você. Nossas brigas passageiras, em nenhum momento você feriu meus sentimentos. Fiquei só, como dói, no meu peito dói. Sempre te amei demais. Até quando esse louco o amor vai ter mais atenção. Até quando eu vou ter esperar você, pra não mais sofrer. Até quando esse louco o amor vai ter mais atenção. Até quando eu vou ter que esperar você, pra não mais sofrer. Patrícia Moraes, quero agradecer ao marcelão.com. Obrigado, meu rei! Não entendo o que aconteceu, nunca mais você aqui apareceu. Pra onde, não sei onde, sumiu, sumiu, desapareceu. Fiquei só, como dói, no meu peito dói. Sempre te amei, me entreguei pra você. Nossas brigas passageiras, em nenhum momento você feriu meus sentimentos. Então me diga, por qual motivo você partiu. Fiquei só, como dói, no meu peito dói. Sempre te amei demais. Até quando esse louco o amor vai ter mais atenção. Até quando eu vou ter que esperar você, pra não mais sofrer. Até quando esse louco o amor vai ter mais atenção. Até quando eu vou ter que esperar você, pra não mais sofrer. Generoso na TV, Patrícia Moraes. Bem, meus amigos, já estamos de volta. E olha, eu quero agradecer a Secretaria de Empresa Pública. Agradecer a Secretaria Municipal de Infraestrutura, a Seminf. Que atenderam o pedido do Portal Generoso. Na semana passada, nós falamos da situação das ruas aqui do Nova Cidade. E a questão da limpeza também. Inclusive, nós temos as imagens aí que nós vamos repetir. E essa semana, eu já tenho uma resposta. Já vai começar a Operação Tapa Buraco, nessas ruas que a gente mandou pra Seminf. E o Sabá Reis, o Secretário de Limpeza Pública, já mandou a sua equipe. E já tá fazendo a limpeza no Nova Cidade. Logo, logo chega nas ruas aqui de baixo do bairro. Certo? Então, mais uma vez aqui, eu quero agradecer e dizer que o Portal Generoso está à disposição. Mas eu não posso silenciar diante de certas situações. E aqui, aproveitando o gancho, eu quero mais uma vez solicitar que a Seminf resolva a situação da rua que passa ali na escola municipal, aliás, desculpa, na escola estadual José Henrique. Que é uma escola de tempo integral, que fica no bairro Jesus me deu. Então, ali, essa escola, tem muitas crianças que estudam ali o dia todo, certo? E os pais que têm um carro, às vezes pagam Uber pra ir deixar essas crianças, estão tendo dificuldades. Porque a rua, cheia de buraco, cheia de lama, as crianças entram na escola, certo? Toda suja. A escola Rafael Henrique, a escola de tempo integral, no bairro Jesus me deu, certo? E lá também funciona a escola estadual Zilda Arns. A escola Zilda Arns e a escola Rafael Henrique são escolas de tempo integral. Que atendem jovens, crianças e adolescentes. E que precisa de uma atenção especial da Seminf. Há dois anos atrás eu falei sobre a situação nessa rua. Foram lá e só fizeram jogar aquele asfalto por cima e pronto. Eu já falei que ali precisa ser feito um trabalho de excelência. Um trabalho de base. Tem que colocar seixo, tem que colocar cimento, tem que colocar concreto. Pra depois passar a massa asfáltica. Mas não, os caras jogam a massa asfáltica e o breu por cima da lama. E aí vai dar nisso. Vem a chuva, arrebenta com tudo e a rua fica pior. Não é isso que nós queremos. Não é para isso que nós pagamos IPTU. Então mais uma vez estou aqui fazendo esse apelo à Seminf. Certo? Quero falar do portal que mais cresce no estado do Amazonas. Eu estou falando do Portal do Generoso. www.portaldogeneroso.com Facebook, Instagram, Whatsapp. Nosso Whatsapp você já sabe. 991 10 27 27. 991 10 27 27. Mande a sua sugestão. Mande a sua denúncia. Mande seu vídeo. Porque aqui a gente exibe. Certo? Não tem um rabo preso com ninguém. Se tiver que cobrar, eu vou cobrar. Ok? Vamos chamar de novo ela. Ela que canta, que encanta e que está fazendo muitos shows no estado do Amazonas. Mas que abriu uma brecha na sua agenda e atendeu o pedido do Generoso na TV. E o pedido do meu querido amigo Marcelão.com Patrícia Moraes na sua tela. Já, já a gente volta. Generoso na TV. Tudo simples. Patrícia Moraes. Vai! Pra que tu foge de mim? Pra que tu tenta esquecer? Se vai ser sempre assim. Bebida, balada e sorrindo o rolê. Tu brota aqui toda sagaz. Toda fogosa. E a gente faz. Te dou um lobby. Que tepam. Gostosinho, sapatinho. A gente vai até de manhã. Ah, 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 ah. Tu pedindo, bota e eu botando. Vai! Até de manhã. Ah, 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 ah. Love, gostosinho, sapatinho. Vai! Até de manhã. Tu vai, mas sempre volta. Meu quarto é o fim da roda. Chega jogando o sutiã. Tira a calcinha, sapatinho. Vai! Até de manhã. Ah, 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 ah. 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 Tu sopiu no rouleiro. Tu brota aqui. Toda sagaz. Toda fogosa. E a gente faz. Te dou um lobby. Que tepam. É gostosinho, sapatinho. Vai! Ah, 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 ah. Tu pedindo, bota e eu botando. Vai! Até de manhã. Ah, 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 ah. Love, gostosinho, sapatinho. Vai! Até de manhã. Tu vai, mas sempre volta. Meu quarto é o fim da rota. Chega jogando o sutiã. Tira a calcinha. Vai, Dudu! Vai! Atrizia Moraes. Bola, Marcelão! Bora, Eduardo Teixeira. Não! Bem, meus amigos, já estamos de volta. E eu quero, antes de chamar o nosso amigo doutor Daniel Andrade, eu quero falar novamente do portal que mais cresce na região norte, pertinho, pertinho de atingirmos 10 milhões de acessos. E isso ao longo de 10 anos, tá, gente? Não estou aqui para enganar ninguém, dizer que eu tenho 10 milhões de acessos em um mês. Isso não existe. Nem a Folha de São Paulo consegue. Nem o Globo consegue. Então, nós temos 10 milhões de acessos ao longo dos 10 anos. Então, em média, com a graça de Deus, um milhão de acessos por ano. Um milhão de acessos por ano. Então, www.portaldogeneroso.com, Facebook, Instagram, WhatsApp. Mande sua denúncia, mande sua sugestão, mande aí a buraqueira do seu bairro, a questão de água, de energia. Pode mandar, que aqui a gente coloca no ar. Beleza? Olha, gente, nós vamos começar, a partir desse programa, a falar de saúde. Falar de saúde é uma coisa muito importante. Dicas de saúde. Porque, não sei se vocês perceberam, ao longo dos anos, alguns medicamentos saíram do mercado. E medicamentos que tinham eficácia, que curavam, que ajudavam. O problema é que a indústria farmacêutica não tem interesse que você seja curado. A indústria farmacêutica tem interesse em ficar cada vez mais trilionária. E aí, coloca no mercado remédios paliativos, apenas para amenizar a tua situação da dor, apenas para amenizar uma inflamação, nunca para curar. É muito difícil você encontrar um médico que indique para você um remédio que vai te curar. Um remédio que vai resolver teu problema. Porque a maioria desses médicos também tem convênios com laboratórios, com a indústria farmacêutica, e ganham sua comissão em cima do remédio que eles indicam. É normal, não estou dizendo que isso aqui é imoral. Mas assim, sabe, o povo brasileiro já sofre tanto. Sabe, um aposentado, às vezes, com a sua aposentadoria, 80% do salário é para comprar remédio. Sabe, remédios caríssimos, remédios para pressão, enfim. Pensando nisso, liguei para o meu amigo Daniel Andrade, que já morou no Amazonas, é amazonense de consideração, hoje voltou para São Paulo e está com uma empresa de suplementos. E é um ótimo professor. Está lançando um livro, tem vários vídeos falando sobre dica de saúde. E eu convidei o Daniel para, todo o programa, dar dica de saúde. Por exemplo, algo que você possa fazer por meio da alimentação, por meio de chás, por meio de frutas, de legumes. O que você pode fazer? Como você deve usar para curar uma dor de estômago? Para curar um problema de inflamação na coluna? Para curar uma enxaqueca? Para curar uma inflamação na pele? Enfim, tudo isso a gente pode buscar na natureza. E meu amigo Daniel Andrade aceitou o desafio. E hoje estreia o nosso Dica de Saúde com o Dr. Daniel Andrade. Então, no ar, Dica de Saúde com o Dr. Daniel Andrade. Já, já a gente volta. Olá, povo querido do Amazonas, tudo bem? Aqui é o professor Daniel Andrade e você está no Momento Saúde. O Momento Saúde vem trazer para você informações específicas sobre saúde, sobre qualidade de vida, sobre bem-estar, sobre lifestyle. O nosso objetivo é mostrar para você alguns pontos importantes que você precisa cuidar para que você tenha muito mais saúde, muito mais vitalidade. E um dos pontos que atropela a saúde das pessoas são os hábitos alimentares. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto e você vai entender uma coisa muito importante para você, para a sua saúde, para a sua vida e para a vida de toda a sua família. Todas as vezes que você come qualquer coisa, tudo que você come vai passar por quatro fases. A deglutição, que é quando você come essa coisa. A digestão, que é a parte que ocorre dentro do seu estômago, quando o estômago fechado começa a fazer o processo de digestão daquilo que você comeu. A parte de absorção, que é a parte que acontece dentro do seu intestino, quando essa comida passa pelo estômago e desce para o intestino, dentro do intestino, que tem aproximadamente nove metros de comprimento, são absorvidos os nutrientes que tem neste alimento. E dali são lançados para a sua corrente sanguínea, e da sua corrente sanguínea chega em todas as células do seu corpo. E quando chega nas células do seu corpo, dá a ela vitalidade, força e energia. E a quarta etapa é a parte que você expele os resíduos provenientes desse processo todo de alimentação. Então, são quatro partes bem distintas. Para que você entenda melhor, nós separamos assim. Deglutição, digestão, absorção e eliminação. Qual dessas partes é mais importante, professor? Muitas pessoas perguntam, e eu sempre respondo, não existe parte importante. Tudo é importante. Se falhar qualquer uma delas, você terá problema. Mas hoje nós vamos ater a um assunto específico da deglutição. E eu quero explicar uma coisa muito importante para você, para que você tenha saúde. Toda vez que você está comendo amido, pão, macarrão, arroz, batata, tudo que é amido. Quando cai na sua boca, você começa a mastigar. A sua saliva contém uma substância chamada pichalina, que desdobra as moléculas desse amido e transforma em destrose. E quando isso cai no seu estômago, automaticamente já está já pré-digerido. Quando você come qualquer coisa que seja amido e você atrapalha esse processo, você atrapalha tudo aquilo que você comeu. Então é muito importante, primeiro, mastigar bem os alimentos. Segundo, não misturar com líquidos enquanto você está comendo. Ok? Essa é a dica especial de hoje. Toda vez que você for comer, lembre-se, tudo que você come vira sangue. Esse sangue vai alimentar as suas células e essas células poderão ser saudáveis ou não. Tudo vai depender de como você vai fazer esse processo. Porque se fizer errado, vai ter lá na frente dor de cabeça, cansaço, prisão de ventre, diabetes, hipertensão, colesterol e aquele monte de doenças que podem ocorrer. Mas isso nós vamos discutir no próximo Momento Saúde com o professor Daniel Andrade. Siga lá no Instagram, Prof. Daniel Oficial. Grande abraço a todos! Bem, meus amigos, já estamos de volta e está aí. Ó, todo sábado você vai ter dicas de saúde com o doutor Daniel Andrade, tá bom? E você que quiser mandar aí o seu vídeo também, dando a sua sugestão de matéria, sua sugestão de pauta, 991 10 27 27, 991 10 27 27, tá bom? Eu vou chamar o nosso intervalo, mas não sai daí porque ainda temos muito mais Patrícia de Moraes, nós temos o meu comentário político a respeito da polêmica que tomou conta essa semana, a ameaça de cassação de vários mandatos de vereadores de Manaus, certo? Então não sai daí, que já já a gente volta. Comercial na sua tela. Programa Generoso na TV, com ele, Marcelo Generoso. Agora, na Onda Digital, canal oito ponto dois. Denúncia, informação, sorteios, músicas e muito mais é com ele, Marcelo Generoso. Todos os sábados, às dez horas da manhã, no canal oito ponto dois. Sintoniza aí. Estamos de volta com o programa Generoso na TV. Aqui no canal oito ponto dois, Onda Digital. Bem, meus amigos, estamos de volta e olha, a gente sempre começa o programa, claro, no segundo bloco, falando do aniversariante do mês, aliás, da semana, perdão, aniversariante da semana. E aniversariante de hoje é a pessoa que eu tenho profunda admiração, profundo respeito, profundo carinho, apesar de nós nos falarmos, às vezes, de cinco em cinco anos, de quatro em quatro anos, porque hoje ela está morando na Suíça. E eu chamo ela de tia mãe, porque tenho por ela um carinho de mãe, que a minha tia Célia Generoso, irmã do meu pai, o seu Nelson Generoso, e que teve, alguns meses atrás, aqui em Manaus, uma passagem muito rápida, tive que ir no aeroporto, dar um abraço nela, porque senão nem abraço eu dava. Então, tia Célia, ó, beijo do teu sobrinho, saúde, sucesso, que Deus continue te dando saúde pra você, pra Tuânia, minha prima, pro teu neto, pra tua família aí na Suíça, e dizer que nós, todos nós, sobrinhos, estamos com muitas saudades, certo? Tia, agora é Célia Crisnel, porque casou lá na Suíça, agora então é Célia Crisnel, mas o nome dela é Célia Generoso de Oliveira. Tia Célia, um beijo no teu coração, saúde, sucesso. Estamos te esperando pra vir aqui comer aquele tamba aqui de novo, tá bom? É, eu vou falar sobre a situação dos vereadores, mas não é agora. Fica aí, que eu vou explicar pra você a verdade, porque aqui eu trato as coisas com transparência. Com transparência, tá? Agora, eu quero chamar ela, Patrícia Moraes, cantando e encantando, na sua tela, já, já, a gente volta. Patrícia Moraes, direto do Generoso na TV. Bora, Dudu! E a C.A. Tá preocupado com o que eu vou falar? Quando alguém pergunta o motivo da gente largar, eu vou falar a verdade, se isso te incomoda. Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro, eu chamo de escolher. Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou, beija minha boca. Já se não quer sair, como o ruim da história, então fala aí. E a culpa é nossa de ser traído, de ser permitido, de ser ser um bosta. E a culpa é nossa de ser traído, de ser permitido, de ser ser um bosta. Já se não quer sair, como o ruim da história, então mente aí, que a culpa é nossa. Bora, Dudu! Patrícia Moraes! Sucesso, hein! Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro, eu chamo de escolher. Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou, beija minha boca. Já se não quer sair, como o ruim da história, Então fala aí, que a culpa é nossa de ser traído, de ser permitido, de ser ser um bosta. E a culpa é nossa de ser traído, de ser permitido, de ser ser um bosta. Já se não quer sair, como o ruim da história, E aí, então mente aí, que a culpa é nossa. Patrícia Moraes! Segue no Instagram, cantora Patrícia Moraes! Bem, meus amigos, olha só. Essa semana, o Portal do Generoso recebeu uma denúncia de uma situação, de uma decisão judicial que meio que condena a KL Renteacar a proibir os seus funcionários de participar do sindicato. Do sindicato de motoristas de vans particulares e de transporte escolar, transporte particular, enfim. E também por assédio moral. E aí, eu tomei a liberdade de ligar para o doutor José Neilo, que é o dono da KL Renteacar. E o Neilo me falou o seguinte, que ele falava comigo e com mais ninguém. E aí, é uma decisão do Neilo, tá? Ele disse que já tinha recebido a ligação de outros colegas da imprensa, de outros meios de comunicação, mas não ia atender ninguém. Porque colocaram uma matéria no ar sem sequer ouvi-lo. E eu ouvi. E eu fiz e eu faço isso sempre. Eu sempre vou ouvir os dois lados. E o Neilo me falou o seguinte, que o presidente deste sindicato está sendo processado por ele na Polícia Federal, na Justiça Federal, no Ministério Público Federal, na União. Porque de acordo com o Neilo, esse presidente desse sindicato, certo? Colocou uma corrente e um cadeado na sua empresa, impedindo os veículos de saírem sem sequer ter nas mãos uma ordem judicial. nacional. Nesse dia 3 de maio, o sindicato impediu que as vans escolares saíssem da KL para buscar as crianças em casa e levar para a escola. E de acordo com o Neilo, o José Neilo, esse sindicato vai ter que indenizar os motoristas que perderam uma diária. Vão ter que indenizar os pais que deixaram de mandar suas crianças por um dia. Porque o que fizeram foi crime. Se eu chego na tua empresa e coloco um cadeado sem uma ordem judicial, isso é crime. E foi o que esse presidente desse sindicato fez. Está aí o processo da Polícia Federal na sua tela e tem outras documentações que ele me passou que nós vamos colocar na matéria que nós vamos fazer. Então aqui nós ouvimos o lado do sindicato que alega que a KL Renteacar está cometendo um crime impedindo seus trabalhadores de sindicalizarem e cometendo assédio moral. Do outro lado tem um Neilo que afirma que esse sindicato está cometendo crime, cometeu crime e vai responder por isso. Como também ele disse que os seus funcionários não querem mais fazer parte do sindicato. Não querem mais pagar a taxa de 70 reais porque entendem que esse sindicato não lhes representa. e no Brasil agora não é mais obrigado ser sindicalizado. Isso foi no governo Lula do passado no governo do PT do passado. Agora que o Lula reassumiu novamente só se ele aprovar uma lei obrigando de novo as pessoas a sindicalizarem que eu acho até antidemocrático. Eu não sou obrigado a me sindicalizar. Eu me sindicalizo e me associo se eu quiser. E essas pessoas não querem mais fazer parte desse sindicato que representa a categoria dos especiais. Ok? Então certo? Aqui está esclarecido ouvido os dois lados. Ouvir os dois lados. Certo? Vamos chamar de novo a Patrícia Moraes e já já a gente volta aqui no Generoso na TV. Patrícia Moraes vai! Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta da conquista Ah! E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui minha costume errada Bola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Cê não gosta Cê é o gostoso E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui minha costume errada Bola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Cê é o gostoso Patrícia Moraes Generoso na TV Ao vivo Baralhento E assim ó Calma Deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada E eu percebo A cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta da conquista Ah E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui minha costume errada Bola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A fala não um pouco Esse é o gostoso Vai Patrícia Moraes Sucesso, hein Segue no Instagram Cantora Patrícia Moraes Generoso na TV Bora, Marcialão Sucesso, hein Bem meus amigos Já estamos de volta E já No final do programa Eu prometi Que eu ia Falar sobre essa situação Para que você Entenda Vou pedir pro Jael Colocar O link Das matérias Que saíram A respeito Dessa situação E a maioria Dos blogs E portais Usaram A seguinte Manchete Peixoto E François Podem perder Mandato Por fraudar A eleição Por colocarem Candidatura Fake E eu não Concordo Com isso Eu não Concordo Eu sempre Prezei Pela seriedade E eu vou Continuar Prezando Pela seriedade No jornalismo Não estou aqui Querendo ser Professor de Deus Não estou aqui Puxando a orelha De ninguém Nem criticando Meus colegas Eles sabem Como eu trabalho Cada um sabe O que faz Na sua redação Mas quando eu vejo Uma situação dessa Eu me entristeço Porque Não é um jornalismo Cristalino Parece um jornalismo De revanchismo Parece um jornalismo De Sabe De querer realmente Prejudicar E o que Que aconteceu Aconteceu o seguinte O ex-vereador Isaac Tayar Que é do Democracia Cristã Do partido Que hoje Eu ainda faço parte Que tem como Presidente No Amazonas O brilhante Cícero Lima De Alencar Um cara extraordinário O Isaac Perdeu a eleição E ficou como suplente E há cerca De dois anos Atrás O Isaac Tayar Entrou com uma Denúncia No tribunal Regional Eleitoral Alegando Que o partido Agir Antigo PTC Partido Trabalhista Cristão Entrou com uma Candidatura Falsa Uma candidatura Feminina Falsa Por quê? Porque de acordo Com a denúncia Do Isaac Tayar Essa candidata Teve zero voto Zero voto Então seria A candidatura Fake Ou falsa E o Isaac Na sua ação Pede A cassação Da chapa Essa chapa Inclui O PTC Hoje Agir É o partido Do Peixoto O PV Do Do Francois E o Patriotas Do Ivo Neto E do vereador Joelson Silva Então com a cassação Da chapa A eliminação De votos Perderia O mandato O vereador Peixoto O vereador Francois O vereador Joelson O vereador Ivo Neto Certo? Seriam mais ou menos Quatro vereadores Que perderiam o mandato Se a ação Prosperar Acontece que não foi O Peixoto Nem o Francois Nem o Ivo Neto Nem o Joelson Que plantaram Essa candidata Fake Essa questão De ter zero voto Não quer dizer Que tenha sido Uma candidatura Fanta Eu já vi muitos casos De mulheres E de homens Que se lançam candidatos E desistem E desistem Quando o seu nome Já está na urna Não fazem campanha Não prendem voto Para ninguém Vai ter zero voto Se nem ela mesma Vota em si Foi o que aconteceu Acredito que tenha acontecido Agora quando você diz Que o Peixoto Ivo Neto O Francois O Joelson Plantaram Você tem que provar E aí Eu discordo Então nessa ação O Isaac alega Que houve Digamos assim É O O não cumprimento Da lei De gênero Porque hoje Os partidos Têm que ter Cota feminina Os partidos hoje Tem que destinar Verba Partidária Também para as mulheres Tem que ter uma cota O partido só consegue Lançar chapa Se tiver Tantos Tantos por cento De mulheres Na sua chapa Então ele alega O mandato Pode ser que Pode ser que os Desembargadores Que votaram sim O relator E o outro Possam desistir Desse voto E reconsiderar E acompanharem O que pediu Vistas Caso esse Não ache Argumento Plausível Para caçar O mandato Dos vereadores Eu vou ser sincero Se eu fosse Vereador Eu Se eu fosse Desembargador Perdão Eu não Tirava o mandato Deles Porque eles foram Eleitos De forma Legítima Legítima O Isaac Tayah É meu amigo Eu gosto demais Dele Ele sabe disso Ele sabe o quanto Eu torci por ele Quando ele teve Aquele problema Sério de saúde Quase que ele vai Quase que ele morre Mas graças a Deus Ficou vivo E venceu uma eleição Mas nessa agora De 2020 Ele não conseguiu Então Eu já cheguei A dizer isso Para ele Que é momento De recuar Se o povo Não quis Paciência Mas no meu Entendimento Não houve Desonestidade Por parte De nenhum Dos vereadores Eleitos Não porque Sejam meus amigos Mas é porque Eu sei Como funciona O jogo E eu tenho Certeza Que o PTC Que hoje O Agir O Agir Não teve Nenhuma intenção De plantar Uma candidatura Falsa Até porque Não tem cabimento Isso Eles sabem Ou sabiam Que poderiam Se prejudicar E qual é o partido Que quer se prejudicar Então me desculpe E aqui eu peço As meus colegas Que façam Como eu estou fazendo Ligue para o vereador Ligue para a pessoa Que vai ser citada Na sua matéria Para que você Não cometa Injustiça De criar Uma matéria Com título Fulano falsificou Fulano fraudou Sendo que essa pessoa É inocente Eu digo e repito Uma matéria Pode levantar E pode destruir A vida de uma pessoa Tome cuidado Cuidado com o que você escreve Cuidado com o que você fala Certo? Esclarecido? Vamos embora? Obrigado meu Deus Obrigado a você Que nos acompanhou Até agora Sábado que vem A gente está de volta E você Fica com ela Com a nossa amiga Patrícia Moraes Que canta Encanta E ó É um show Patrícia Moraes Na sua tela Eu Estou indo embora Dona Regina Está me esperando Tchau Patrícia Moraes Generoso na TV Tudo simples Ao vivo Onde chama de acidente Onde espalha que eu não presto Onde mentir pra geral Que a gente é só sexo Sem falar mal Mas depois sem me ligar Porque na cama Ninguém faz o melhor Apaga o meu contato Da sua lista Mas sua saudade Sabe ele de cor E sou eu O que sabe Qual que xinga O coração Chama de meu Eu sou o eu Que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio Mas só assim de amor Não passa tempo Que nunca passou Eu sou o eu Que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio Mas só assim de amor O passapempo Que nunca passou Patrícia Moraes Segue no Instagram Cantora Patrícia Moraes Você fala mal Mas depois sem me ligar Porque na cama Ninguém faz o melhor Apaga o meu contato Da sua lista Mas sua saudade Sabe ele de cor E sou eu O que xinga O coração Chama de meu Eu sou o eu Que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio Mas só assim de amor Não passa tempo Que nunca passou Eu sou o eu Que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio Mas só assim de amor Não passa tempo Que nunca passou Eu sou o eu Que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio Mas só assim de amor Não passa tempo Que nunca passou Eu sou o eu Que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio Mas só assim de amor Não passa tempo Que nunca passou Patrícia Moraes Ao vivo Tudo simples Tudo simples Transcrição e Legendas Pedro Negri